Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entender que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Como a mais vela tribo dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício Tinha medo do tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da serrana e onde morava Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de tanto Brincar de médicas, José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país, lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou a proposta Quando ele entrou no plano alto central Ele ficou bestificado com a cidade saindo da autoviária Eu vi as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, pendi o escateiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Pensando que isso até a morte trabalhar Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu como o Pablo, ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado A plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho bom, hein? E João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Veio os amigos, apresentava a Asa Norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente somava a influência Dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já no primeiro ombro ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo Cristo era bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela O santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia, prazer, vou te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa E diz que espero na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca adicional Nem em colégio de criança Eu não faço não E não protege o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor senhor sair da minha casa Com um rindu de com um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que o santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia E o santo Cristo se revendia em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome aparecia por lá Ficou sabendo dos planos de santo Cristo E se decidiu que com João ele ia acabar Mas para o próximo ano em Chess 22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a rocônia, fez todo mundo dançar Se vestinava, mocinhas, inocentes Se dizia que era quente, mas não sabia rezar E se santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E o filho nela ele fez Santo Cristo era só ódio por dentro Então Jeremias por Noel ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia Em frente à aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que franquisei o meu amor E o santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou O santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Jô olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzir ou si que estou aqui E só cegou seus olhos E então Maria Lúcia ele reconheceu Ela trazia o Enchecer 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias Jeremias, eu sou o homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cabelha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O santo Cristo qual o Enchecer 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com dia a ter Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com dia a ter Obrigado Estátuas e cofres e paredes pintadas Mas ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Pra pensar Na verdade não há Diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você curta seus pais Por tudo Isso é um absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Quando você crescer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o meu corpo nasce só Minha mente nasce só Mas se a chove, chove Chave, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E quisesse para chover Nos primeiros erros já Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas foi chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E quisesse para chover Nos primeiros erros já Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas foi chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas foi chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas foi chave, chave Chave, chave Minha mente viraria Amém. Eu quero ver todas essas mãos pra cima. Amém. 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 Pra você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vivi sem me deixar. Sem te sem conseguir provar. Sem entregar e repartir. Amém. Amém. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar. O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto Do piscar dos cílios Do convite, do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, vem bem você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Segros feito, sinos trilho A infância ter subverso Do celular, sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, tem bem você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e vi sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir Sem acolher o que ele tem E traz, sem entender O que ele diz, no giz, no gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra Qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar 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 Ah, ator, atorê, ah, atorê, ah, atorê Uh, 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 uh Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Que o impossível é só questão de opinião E diz, os loucos sabem Só os loucos sabem Diz, os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Olhos fechados Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar No olhar Se é só ilusão Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é certo Se é a intuição E aonde quer que eu vá Levo você no lugar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Arará Arará Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no lugar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Vamos junto, Rio Lá 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 Aonde quer que eu vá Quero ouvir Lá 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 Aonde quer que eu vá Lá 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 Aonde quer que eu vá Lá 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 Vem pra ventania me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vem pra ventania me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a culpa Deixe que alugaram seus hidradinos Nas evoadas remunhinhos Vem pra ventania me leve sem destino Quero juntar meu você E carregar os valores pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Vem pra ventania me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo A geografa Leve para a ventania me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Leve para a ventania me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer canto do mundo Me leve pra qualquer canto do mundo A geografa Eu vou puxar as barbas de Deus 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 Quero juntar meu você E carregar os valores pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Mandar meus beijos pro mar Mandar meus beijos pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Me leve mas não me faça voltar Me leve mas não me faça voltar Me leve mas não me faça voltar Ok então é só tirar o pé do chão Me leve mas não me faça voltar Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar 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 Quero enrolar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando dias de esperar Você sem me atormenta a previsão Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta De me atormenta a previsão Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor Todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Se inscreva no canal Não é nossa culpa Nascemos já com uma pensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Então da riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Até vão me esperar E cadê a escola? Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado poderia ter sido você Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar? A pode ajoelhar Esperando a ajuda Até quando esperar? A pode ajoelhar Esperando a ajuda de Deus E cadê sua fração? E cadê sua fração? E cadê sua fração? E cadê sua fração? E cadê sua不会ada Vai ir para as coisas E cadê sua fração? E cadê sua fração E cadê sua fração? ''过ad ce 근 poda passs successful'' E cadê sua fração? E cadê seu dia direi com o pecado E cadê ela ? E cadê sua fração da barra E cadê sua fração Posso vigiar seu carro Te pedir trocados, encaixa seus abraços Posso vigiar seu carro Te pedir trocados Engraixa! Engraixa! Go! 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 Se não é nossa culpa Nascemos já como a benção Mas isso não é desculpa Pela batismo estou O Deus da riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua graça? Abra comando e esperar Abra viagem e entrar Esperando a ajuda de Deus Abra comando e esperar Abra viagem e ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Amor! 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 Quem me der ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez uma mais vela tribo dos mais velos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim por te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício Tinha medo do tal João Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo marazão da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar, escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de tanto brincar de médicas, José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta, no ano ele entrou no planalto central Ele ficou vestificado com a cidade saindo da auto-viária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, apendi escateiro, eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante, até um neto bastado do seu ex-amor Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia que o negócio ele ia começar Pensando que isso até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como o Pablo ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho põe E o João dos Santos que se ficou rico e acabou por todos os traficantes dali Feio os amigos, apresentava a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sorumava a influência dos pozinhos da cidade e começou a roubar Já no primeiro ombro ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo que será bandido, destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy e o general Foi quando conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina lindo, o coração dele pra ela o São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar e o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é um prazer por te amar, tenho um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa e diz que esperam na resposta uma resposta do João Não boto bomba em banca adicional, nem em colégio de criança eu não faço não E não protejo o general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa com um limite com um peixe de ascendente escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar o velho disse você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo tava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Físio e se revendi em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias, tratante de renome, apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar Mas para os trouxos mal em Chester 22, Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar E Jeremias maconheiro sem vergonha organizou a roconha e fez todo mundo dançar Se vinginava mocinhas inocentes e dizia que era quente mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa e a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou e um filho nela ele fez E Santo Cristo era só ódio por dentro e então Jeremias por Noel ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia em frente e aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia aquela menina falsa que prontizei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV dizendo a hora e o vocal e a razão No sábado então às duas horas todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança sabia crucir ou sei que estou aqui E o sol chegou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Inchesser 22 a arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias eu sou homem coisa que você não é e não atiro pelas costas não Olha pra cabelha da puta sem vergonha dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão E Santo Cristo com a Winchester 22 deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz E aí É him... 2 2 3 Ê 2 3 Obrigado 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 Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar E cadê a escola Que nós damos sempre sentir Que aquele abençoado Poderia ter sido você Tanta riqueza por aí Onde é que está Cadê sua fração Tanta riqueza por aí Onde é que está Cadê sua fração Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda A praia ajoelhar 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 Posso vigiar seu carro Te pedi trocados Engaixa seus abraços Engaixa seus abraços Engaixa seu carro Te pedi trocados Engaixa! Engaixa! Go! 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 O Senhor é nossa culpa Nascemos já como a benção Mas isso não é desculpa Pela batismo está na dor O Deus da riqueza Por aí onde é que está Cadê sua atração? Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar A praia ajoelhar Esperando a ajuda do time de Deus Obrigado.